O que é isso? Guiçó vai dar um subzão pra Sasha Gray! O que é isso, Sasha Gray? Bem-vindo! Na minha stream, você sabe? Muito obrigado por ter você aqui E se você quiser ir ao Subbers Barbecue Você pode vir ao Rio de Janeiro E... E... O que é isso? Com nós, ok? Obrigado, Sasha Gray! Eu aprecio o seu subzão! Obrigado! Caralho! Dá-lhe, mano! Agora temos a Sasha Gray aqui Subzada! Opa! Fake! Honey Singer! Honey Channess! Honey Frames! Honey Channess! Honey Frames! Honey Channess! Honey Channess! Honey Channess! Honey Channess! Ok! Dá-lhe! Fiquezada! Vamos olhar pelo sub! Tamo junto! Que é isso, né? Que eu sinto que o fake tá colando aqui...